Aí, minha gente, quando vocês estiverem zangado, bravo, estressado, é só socar o urucum. A raiva vai embora todinha, em vez de socar a cara de alguém. Caceta, um saco de urucum pra fazer colorau. Caceta, um saco de urucum. Urucum, a tinta orgânica e natural dos indígenas. A gente quebra a casca todinha e agora tem que coar, separar a palha dos grãos pra poder fazer o colorau. Caceta. 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 Quem sabe faz ao vivo, abanando para tirar a palha dos grãozinhos de colorau. O vento está ao contrário. O vento está ao contrário, abanando para tirar a palha dos grãozinhos de colorau. O vento está ao contrário, abanando para tirar a palha dos grãozinhos de colorau. O vento está ao contrário, abanando para tirar a palha dos grãozinhos de colorau.